Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um episódio de Lost Technology com Aufheim, galera. Algumas pessoas estão interessadas em ver um pouco mais do jogo, então estou trazendo aí pra vocês darem uma olhada. Galera, o Império, que era o nosso objetivo primário, tá em estado muito ruim. Eles têm 12 mil forças ali, né, de força guardando, e aqui não tem ninguém. Então, primeira coisa, primeiro, a gente vai vir aqui... Opa, não é aqui. Vamos vir aqui, atacar. Não tem nada ali, então qualquer coisa que eu mandar, vai ganhar. Vou mandar, deixa eu ver. Hum. E você, e você, né? Você é um retainer, mas você tem mais level, um pouco mais forte. E você, level 12 Soldier, female. Ela tem um pouco menos de level, mas ela é general, não é retainer. Engraçado, né? Ela tem mérito 5.648. Você tem mérito 17 mil. Ele tem mais, né? Mérito, inclusive ele tem um money dele próprio. Também, ó, tem um money próprio. Eu acho que eles recebem quando eles fazem uma conquista, eu pago um pouco de dinheiro pra eles e aí eles podem comprar coisas, ou soldados, ou coisa do tipo, com o próprio dinheiro, né? Manutenção, ó, cinquentinha ali, cinquentinha aqui, cinquenta, 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 deixa eu ver, todo mundo é cinquenta? Acho que todo mundo é cinquenta. E você? Você é zero, né? Unidades normais não tem, só os retainers ali, os carinhas que tem. Inclusive eu também não, né? Porque o meu dinheiro é o dinheiro do estado. Beleza. Um mil e vinte e dois, filmei, ó, ok. Vamos mandar então você ali, que é um retainer. Deploy. E pega capital Ortigia. A capital é nossa, isso aqui vai dar uma grana da hora. Valor de setecentos, né? Comparado com minhas terras, cento e cinquenta, trezentos, cento e cinquenta, né? Bastante diferença. E aqui, a gente tem, ó, vinte e um mil de força, eles têm quase dois mil. Eu acho que dá pra bater só com essas forças. Então vamos direto. Forte MacGyver aqui, ou Marguerita, como você preferir. Deploy e só vai. Tá chegando, tá chegando. Vamos dar um espaço. Você tá com o gomelo? Cadê o gomelo? Aqui, ó. Você tá com o gomelo ali, deixa eles virem, deixa eles passarem ali no gomelo daqui. Aquele cavaleiro negro ali, fortinho, hein? Tá querendo vir com tudo. Tá preu, ó. Ah, vamos soltar a skillzona doida? Ah, é lá, caraca. Caramba. 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 Bom, vamos soltar outra skill ali, eu não sei o que que ela faz. Não sei, não vi ela sair nem nada, mas tudo bem. Aí, matou o malu. Beleza. Vamos só eliminar os magos agora. Ah, não tem nada. Pronto. Foi vitoriosa. Todo mundo agora tá vagando, né? Ou seja, a gente acabou de destruir o império. O império sumiu. E vamos ver o evento do botanista. Bom, galera, esse evento aqui eu já tinha visto. Basicamente, eles estão andando aqui, né? Ela tá andando pelo mato e ela começou a ouvir uma música. Esse cara aqui, que é o botanista, o cara dos cogumelos, ele tá procurando cogumelos. Aí ela fala, ah, mas você não era um botânico, um botanista, sei lá? Você não tinha que estudar outras coisas? Eu falo, ah, eu só estudo cogumelos. E até porque pessoas que gostam de flores e plantas nem sempre são gentis. Aí ele menciona aí um possível antecessor que ele teve antes da nação de Galfheim ser fundada e alguma calamidade que aconteceu. E ela nasceu depois de Galfheim. Então ela nem sabia que tinha nações anteriores. Ela vai lá perguntar pra irmã dela sobre esse assunto. E a irmã dá uma hesitada assim e fala, ah, você hesitou. O que você tá escondendo? E aí ela não quer falar e fala, ah, boa noite. Hora de dormir, certo? Agora, opa, evento novo. End of Low Lives. Vamos dar uma olhada aqui, pausando pra poder ler. Então, ele nós trouxemos aí os dois homens que estavam controlando o Império pelas sombras. Muito bem, Klaus. É um erro. Eu controlava o Império? Eu não sou nada além de um porco gordo. Um fantoche do primeiro-ministro. E eu sempre devotei a minha vida para ajudar os pobres. Tudo mentira. Esses caras são uns putos. Não tem jeito de eu estar envolvido com corrupção. Olha a cara do inferência. Você não precisa nem saber a história pra você saber, né? O que tá acontecendo. Não adianta esconder. Nós pesquisamos muito bem. Por favor. Poupem-se minha vida. Eu vou lamber as suas botas. Reconheço que eu fiz coisas horríveis para a floresta. Eu farei qualquer coisa. Então, por favor, me deixe viver. Ele tá chorando aí. Eu posso pagar o quanto você quiser. Que coisa feia. Por mais que a nossa líder seja gentil, não tem jeito dela simpatizar com gente como vocês. Por favor. Eu imploro. Não importa quem seja. Tirar a vida de uma pessoa sem defesa não parece certo. É o quê? Líder? Lá, eu solte esses dois. Tá falando sério? Líder, você vai soltar esses malditos? Oh, que pessoa piedosa. Parece uma santa. Eu não vou esquecer isso. Hum. A gente só entrar em algum país e ganhar um pouco de poder. Essa afronta será paga. Não se engane. Elfos tolos. Gentileza é só uma ferramenta para fazer os outros confiarem em você. Tudo bem, Klaus. Leve esses dois para os pântanos de Nilokeiras. É o quê? E... Eu juro pela minha vida que eu vou conseguir levar eles para o meio dos pântanos. Você não quer dizer as terras médias? Humanos não vivem nos pântanos. Espera um segundo. Tem crocodilos. Não, tem homens lagartos ali. Quietos e Martian. Com uma espada direcionada nas costas deles, eles foram forçados a andar. O destino deles agora está nas mãos da natureza. Boa sorte. Logo depois dos homens terem sido soltados ali nos pântanos, não deu para ouvir nada além de mastigados. Líder! O que foi, Mirka? Tem alguém que quer uma audiência com você. Hum. Humano? Eu recusei várias vezes, mas parece que não tem fim. Nós checamos ele e ele era um oficial no Império Reinaldi. Aparentemente não foi tratado muito bem por aqueles dois. Deve ser o Cavaleiro Negro. Deixa ele passar. Entendido. Ah, não era. Harald. Eu estou honrado em conhecê-los. Eu estava governando Valtir para o Império. Mirka deu um cochicho na orelha da Mefemeral. Ele estava na corte imperial, mas aqueles dois acharam que ele era um incômodo e exilaram ele para uma área remota. Valtir é um vilarejo que minerava carvão. Aparentemente era considerado o pior lugar, o menos gerenciado das cidades imperiais. Por que você está aqui? Se possível, eu gostaria que você governasse as terras médias. Você não pode estar falando sério. Por que nós deveríamos cuidar dos humanos? Mirka! Peço desculpas. Nós somos raças diferentes. Eu imagino que qualquer pessoa seria contra algo do tipo. Sempre teve mudanças no Império, desde que a Lei de Agnes nasceu e o Imperador Antigo morreu. Os impostos subiram, privilégios especiais foram dados para alguns. O dia a dia tem ficado cada vez mais difícil e não tinha um fim nas mortes de trabalho excessivo e suicídio. As pessoas não podem suportar mais o Império. É por isso que eles não têm nenhum sentimento negativo para vocês. E vocês têm um governo melhor. Mas eu posso imaginar que vai ter alguma treta aí pelos humanos serem governados por uma raça diferente. Se qualquer facção que não fosse Aufheim e controlasse as terras médias, teria uma guerra civil aqui. Com muito sangue e sacrifício. Isso certamente é verdade. Eu farei de tudo para evitar isso. Então, por favor, trabalhe comigo. Eu imploro. Harold... É aquele jeito japonês de implorar. Ele botou a testa encostada no chão, se curvando. Eu também gostaria de evitar uma guerra sem sentido, se possível. Eu vou fazer qualquer coisa para prevenir o caos nas terras médias. Então, você pode levantar sua cabeça. Oh, Lady Famer, muito obrigado. Tem algo errado? Sim. Ele está agradecido por enquanto. Mas um dia ele vai começar a ter ressentimento contra nós. Bom, eu entendo o que você está falando, mas... Não é necessariamente verdade que isso vai acontecer. Aquele homem parece ser um tipo de pessoa que guardaria ressentimentos de alguém que o explorasse. Explorasse? E na sociedade humana, dinheiro é poder. Aqueles dois malditos ali são a prova. Então, humanos vão lutar de qualquer forma, por qualquer coisa, para ganhar mais dinheiro. Por outro lado, nós, elfos, trabalhamos juntos para que nós possamos sobreviver enquanto a floresta está de pé. Então, você está dizendo que ele admira o sistema élfico? Talvez. Mas, eu entendo. Humanos não poderiam imitar, possivelmente não, não poderiam possivelmente imitar os elfos. Humanos querem a vida mais confortável. Tendo dito isso, milagres podem acontecer. Irá, milagres? Quando eu era jovem, eu fui perseguida de forma tensa. E eu achei que ia morrer. Milagre. Certificou-se de que isso não aconteceu. E... Esqueça, não é nada. Horas morreu. Aê! Gereão morreu. Aê! Mano, esses caras são muito escrotos. Herald se juntou às minhas forças. Muito bom. Cara, se você não conhece a história do Império e tudo mais, você talvez não fique feliz. Mas, aqueles caras lá mereciam que morrer. Eles são muito, muito ruins. Então, eles, inclusive, se você está jogando com o Império, eu acho que comentei no vídeo passado. Mas, se você sair expandindo, dominar tudo, você faz exatamente o que eles estão querendo. E você tem um final ruim no final. Você ganha, mas tem um final ruim. Então, né? O jeito que você ganhar é deixar o Império perder. E a Imperatriz tem que estar na capital. Ela não tem que ter lugar para esconder. E o Cavaleiro Negro tem que estar solto. Aí você joga como o Cavaleiro Negro. É aquele cara lá que eu mostrei no combate. E aí você tem que se afiliar a esses outros Cavaleiros aqui para conseguir ter o final boom. Interessante, né? Até um spoilerzinho aí para quem está querendo jogar. Mas, se você quer ver o final ruim do Império, pega eles e domina tudo. Veja aí o que vai acontecer. Não deve ser muito legal. Bom, pessoal. A gente dominou o negócio aqui. E agora eu tenho fronteira com os anões. Os anões só tem um negocinho, né? Eles têm o quê? Seis mil ali? Rapaz, estou afim de atacar eles, hein? Já seria menos uma facção. Estou muito afim de atacar os anões. Só que agora não dá, né? A gente acabou de mover as tropas. Então, vamos fazer... Ó, primeira coisa. Vamos recrutar. Ó, dá um refresh aqui. E vai ter uma galera que a gente pode talvez recrutar. Harald. Harald pode contratar a Agnes e o Balgor. Está vendo? Porque ele é humano. Então, ele tem essa facilidade. E, muito provavelmente, esses dois aí gostaram dele. Alguma coisa assim, né? Tinha uma relação boa. Então, vamos tentar recontratar a ex-imperatriz, Agnes. Eu posso fazer qualquer coisa. Agnes entrou aí. E o Balgor, putz, vai custar 1.500, né? Muito caro. Então, vamos esperar um pouco mais. Dá um refresh aqui. Agnes também, ó. Ela poderia contratar uma galerinha aqui. E aí, com isso, a gente vai trazendo os oficiais do Império para cá. Vamos ver. Recrutar ela. Acho que ela pode recrutar. É isso, ó. Mago de fogo. É interessante, hein? Pegar uns magos de fogo aqui com ela. A gente pode contratar também uns soldados. Pode contratar uma cavalaria imperial e tudo mais. São todas tropas que são muito mais fortes no corpo a corpo do que os elfos. Então, a gente vai ter essa vantagem. Deixa eu ver uma coisa recrutar aqui. Enlisti. Isso daqui é humano, é elfo, né? Tá certo. Então, 300 e pouco. Será que eu consigo fazer uma diplomacia? Acho que não, né? Gastei muita grana. Deixa eu ver ali, ó. Gug. Amity. No money. Beleza. Pega 2 Enlisti aí. Temos 28k de força. Em Libua. Qualquer coisa a gente dá uma movimentada aqui. Mas, ó. Ali eu poderia pegar também. Não, tem 50 de valor. Não é muito bom, não. Aqui é 400. Aqui é bom. E tem duas pessoas vagando. Então, vale as vezes a pena ir pra lá. Encome, 9 mil. A gente vai ganhar uma bela grana. Porque essas terras novas aqui valem uma bela grana. Então, dá um 8 de 30. Vamos ver o que vai acontecer. Paguei 450 de manutenção. Opa, os dragões chegando. Interessante eu pegar isso aqui, galera. Opa, os sapinhos. Opa, os sapinhos. Opa, os dragões se perderam ali, hein, galera. Agora tem 7 mil ali na fronteira, hein. Puta merda. Agora eu vou precisar de mais gente aqui e ali. E tem os sapinhos vindo ali, né. Então, ó. Isso aqui também é uma mina. Valtir Mine. É uma mina que dá uma grana. Também era legal pegar ali, que é o fundo. Eu tenho que fechar isso aqui. E eu tenho que fechar isso aqui. Que aí fica mais fácil de defender. E eu também tenho que manter uma defesa ali. E eu tenho que deixar os sapinhos gostando de mim. Então, vamos lá. Sapinhos, Grug. Vamos fazer um Emity. Tem de pouco. Aí, subiu a relação. Próximo turno eu vejo se eu consigo fazer uma... Uma paz com eles. Puts, pior que eu não... Eu gostaria de não deixar ele entrar aqui. Porque aí eu vou... Né, vou ter que ficar... Vou perder uma terra aqui. Não, eu não quero perder uma terra ali. Então, tem quanto, hein? 2 mil de força ali. Muito, muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. Vamos fazer um ataque ali? 2 mil. Eu acho que eu consigo fazer com algumas tropas. Por exemplo, a Ephemeral. Será que ela consegue? Ela tem um esquadrão nível 15 pra cima. Pessoal aí manja dos Paranauê. Posso levar também a Agnes pra ver se ela upa um pouco. Seria bom. E você também, né? Dois maguinhos aqui. É, dois maguinhos e um negocinho ali. Talvez alguém pra ir na frente tancando. Quem poderia tancar por mim? É, não é exatamente tancar. Mas vai você. Quem é o fumo tancar porra nenhuma. Ela não deu plóia ali. Certo? Temos aqui, ó. 8 mil de força. Vamos lá. Ela tá bufando todo mundo, ó. Tá vendo? Isso. Bufa aí a magia de todo mundo. Boa. Vamos lá pegar esses neutros. Pau nos neutros. E eu acho que eu tenho que fazer soldado básico antes de fazer mais... E mais imperiais, galera. Porque eu não vou ter grana pra usar muito mais coisa, não. Ela é meio lardinha, viu? Tadinha. O que mais ela faz? Fire Magic. Ah, invocar espírito de fogo. Invocou ali. Boa. Bem fraquinho, né? Espírito. Cadê os inimigos? Será que eles vazaram? Ah, não. Estão ali, estão ali. Estão bem longe ali, ó. Estão parados. Não estão conseguindo chegar perto. A gente tá invocando aqui um monte de espírito de fogo. Pá. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos soltar esse negócio aqui, ó. Pum, 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 pum. Nossa, velho. Muito forte. Só ela acho que já venci esses caras, né? Tá, pegamos aqui, ó. O porto. Então, menos um lugar pra se preocupar. Ah, tem 15 mil de força aqui com os dragões. Eu não gostaria de perder os dragões. Eu gostaria que eles fossem pra lá. Vai, volta pra sua terra, cara. Não venham pra cá. Ah. Tá. Vamos, então, ver o que mais eu vou fazer aqui. Vou recrutar. Vamos ver. 7 mil, né? Fresh. Agnes. Ela pode, ó, pegar o Tadeus aqui, que é um cavaleirinho. É nível 15. Wanderer. Klaus. Deixa eu ver quem mais. Ninguém? Só ela pode pegar aqui, né? Esse carinha. Será que eu pego, cara? 1.500. 1.500 por um... É, 1.500 por um cavaleiro mais nível 10. Vale a pena. O nome é Tadeus. Tadeus acabou de se juntar aqui ao grupo. E aí, beleza. Ele tá aqui ou não? Onde que ele foi parar? Ah, ele foi parar ali, né? Tá. Então... Vou contratar, galera. Vou recrutar aqui. Alguns arqueiros. Ai, droga. Eu tava contratando arqueirão, né? Não, Bowman. Bowman é muito mais barato. Droga. Tá. Então eu fiz esse negócio aqui. O que tem ali? Pode ter um puta exército. Esse é o problema. Tem 7.000. Eles também tem que... Ficar vendo aí o lado que eles vão atacar. Que lado eles não vão. Eu também teria que fazer... Ter pelo menos 15k de defesa aqui. Então eu não posso mover muita coisa. E se houver um ataque ali também, ferrou. Então, né? Vamos ver o que vai dar dessa zoeira. Apaguei 500 em manutenção. Liboa foi atacada pelos dragões. Droga. E eles são fortes, hein? Eles são fortes. Quem é que eu posso mandar? Não quero mandar ninguém de reforço. Ali não dá, porque eles andaram. É vocês mesmo. Deploy mesmo. O que tiver, tá aí. Deixa eu ver quanto que eles mandaram de força. Tá torneio. Eu acho que eles vão se matar. Pera aí. Eles atacaram por cima, né? Eles estão ali embaixo, tá? Vamos lá. Vamos preparar aqui, ó. Vocês aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Só atacando a zoeira. Vamos lá, todo mundo. Isso aqui. Wind Magic, não sei o que. É isso, mas é alguma coisa forte, eu acho. Vamos lá. Juntos aqui, galera. Vamos lá, vocês. Opa. É, tá resistindo muito bem ali, ó. Tá dando alguma coisa doida. Fugiram. Beleza. Vamos soltar uma magia da hora aqui? Olha lá, ela vai soltar alguma coisa. Falhou. Droga. Ah, Wind Magic. Isso aqui tem um alcance da hora. Wind Magic D? Eu não sei o que é, mas... É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo? Bom, pelo jeito eles fugiram, né? Não conseguiram quebrar a nossa muralha, então o Siege deles fracassou. Muito bom pra mim. Olha, olha. O que foi? Até agora. Aufheim foi vitorosa. Eu não quero matar eles, pra falar a verdade. Eu acho que nem perdi ninguém, pra falar a verdade, também. E Kingdom of Gug, que é uma aliança. Tamo aí, cara. Somos aliados, não preciso mais me preocupar com a retaguarda. A gente só se preocupa com aquele lado. Muito, muito bom. Agora eles vão lutar ali com os caras. Mano, o cara fala muito. Ah, então se mataram, boa. Quer dizer que eles não vão ter tempo pra ver aqui. Nossa, eles vão matar. Opa, resistiu. Eu não queria matar os dragões. Mas, eu acho que é uma boa ideia a gente terminar com eles. Por quê? Por quê? Ó, 12k ali, né? Porque se a gente terminar com os dragões, talvez eu possa pegar uns cavaleiros dragões. Talvez algum até venha pra minha nação voluntariamente, o que seria bem legal. Também posso tirar, talvez, as tropas daqui. Eu vou deixar, talvez, uma só de guarda. E aí eu vou pra lá, né? E a gente toma aqui, vai dar mais 300 de valor. Ali é 400. Inclusive, aqui vale um pouco mais. A gente vale mais a pena pegar ali. Ou eu posso pegar os dois, né? Até que não são territórios muito fortes. Dá pra fazer uma zoeira. Dá pra fazer uma zoeira bem legal. Mas, galera, isso aqui seria um possível próximo episódio. Espero que tenham gostado. Digam aí o que vocês acharam desse jogo. Eu acho esse jogo muito interessante. E, por mim, eu continuo a série. Depende aí do interesse da galera pra ver se o pessoal tá acompanhando ou não. Beleza? Depende aí do interesse da galera pra ver se o pessoal tá acompanhando ou não. Tchau. Tchau.